O vídeo de hoje é em Visconde de Mauá, uma região linda que parece ter saído de um conto de fadas. Bem na divisa entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, é um lugar perfeito para passar um fim de semana ou um feriado prolongado, curtindo o friozinho das montanhas. Nesse vídeo a gente vai te mostrar um roteiro do que fazer em Visconde de Mauá, incluindo as vilas de Maromba e Maringá, cachoeiras, que são muitas, e um rolê de aventura com quadriciclo, mirantes, trilhas e restaurantes deliciosos. A gente vai te passar também uma dica de hospedagem incrível, e todos os preços para você poder programar sua viagem para lá. E aí, vamos fugir para Visconde de Mauá? Estamos em Visconde de Mauá, que fica na Serra da Mantiqueira, por isso tem aqui esse climinho assim de inverno, de friozinho bem gostoso. A gente veio para cá com o Vite da Pousada Lilácias, e a gente está muito empolgado para conhecer, é a primeira vez que a gente vem. Então eu acho que vai ser muito gostoso. E só para contextualizar vocês, Visconde de Mauá fica bem na divisa entre o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas também não é longe de São Paulo, do estado de São Paulo. Para vocês terem noção, assim, da cidade de São Paulo, são 300 quilômetros até aqui. E da região do Vale do Paraíba, que é onde a gente mora, dá duas horas e pouco, assim, de Taubaté para cá deu duas horas e quarenta. Então é um lugar bem gostoso, uma opção bem gostosa para vir passear, tanto no verão quanto no inverno, vocês vão ver. Essa região está bem no meio das montanhas da Serra da Mantiqueira, e parte do seu território, inclusive, fica no Parque Nacional do Itatiaia. Ou seja, já deu para perceber que o lugar é perfeito para quem curte natureza e tranquilidade, né? A gente chegou e já veio direto conhecer as cachoeiras. Essa daqui é a cachoeira do escorrega, que tem esse nome, porque ela é um escorregador natural. Se olhar ali de cima, dá para escorregar desde lá de cima até no poço aqui embaixo. Vi um cara descendo ali, parece tranquilo, acho que eu vou me arriscar. E aí? Derrota! Perde até a voz. Mas é bem da hora. Eu ainda dei uma escapada ali na cachoeira, não deu para ver no vídeo. Eu ainda fui meio... Na minha impressão que eu fui de lado, assim, aí de caí. Mas foi da hora, é legal. Há mais ou menos 5 minutos, a pé da cachoeira do escorrega, fica a cachoeira dos macacos. Ela tem uma queda maior, é bem bonita e também dá para tomar banho ali se você quiser. E se você está se perguntando como chegar, é tudo bem sinalizado, mas tem alguns trechos de estrada que são de terra. Pertinho das cachoeiras, tem estacionamento por 20 reais. A entrada das cachoeiras é gratuita. Essa é a vila de Maromba. Ela é bem pequena, mas você encontra boas opções de hospedagens e restaurantes. Essas cachoeiras, na verdade, ficam em Maromba, que é uma vila vizinha de Maringá e também vizinha de Visconde de Mauá. Mas a gente já te explica melhor isso. Antes, eu queria só mostrar essa cachoeira para vocês, que, gente, é linda. Olha isso. Ela é conhecida como Poção Mágico ou Poção 7 metros. Porque lá perto da queda é bem fundo. Acho, imagino eu que deve ter 7 metros, né? E para chegar até aqui, é bem pertinho das outras cachoeiras que a gente acabou de mostrar. Fica na mesma estrada. É só um pouco mais para frente, acho que uns 10 minutos de carro, já no sentido de Visconde de Mauá. A entrada lá também é gratuita e dá para estacionar na beira da estrada e seguir por essa trilha de menos de 2 minutos. Saindo da cachoeira, fica aqui a sugestão para almoçar no restaurante Quintal de Casa, que fica bem em frente. Aliás, olha o visual que a gente tem da janela. O ambiente lá é muito aconchegante e a comida, sério, é maravilhosa. A dica é pedir logo duas ou três entradinhas para dividir e poder experimentar de tudo um pouco. A gente escolheu os disquinhos de catupiry empanados com geléia de pimenta, o croquete de costela e o dúo de brusquetas. Essa de gorgonzola com pera caramelizada foi a minha preferida. Já os pratos principais são tão bonitos que dá até dó de comer. O cardápio tem várias opções legais. A gente foi na muqueca de truta e no inhoque de batata roxa com truta e molho de limão. Sério, bom demais. E não podia faltar a sobremesa, né? Petit gâteau de goiabada com sorvete de queijo. É ou não é de dar água na boca? Eu adoro goiabada com queijo. Petit gâteau de goiabada com sorvete de queijo. Eu adoro sorvete também. Melhor de todos os mundos. Não tem como ser ruim. Maravilhoso. E agora sim, a gente chegou em Maringá, que fica mais ou menos uns 20 minutos ali de maromba. E olha só que interessante, gente. Tá vendo essa ponte aqui atrás de mim? Então, desse lado da ponte, eu tô no estado do Rio de Janeiro. E aqui, desse lado da ponte, eu tô em Minas Gerais. Maringá se divide entre os dois estados, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. É meio confuso. Mas a divisão aqui é a seguinte. Visconde de Mauá é uma região que abrange a Vila de Mauá, que fica em Resende, no Rio de Janeiro. A Vila de Maringá, que é dividida entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a Vila de Maromba, que já fica em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Além de alguns outros vales, como o do Alcantilado, por exemplo. O Centrinho de Maringá, tanto o lado de Minas, quanto o lado do Rio, é um lugar bem gostoso pra passear, comer e fazer umas comprinhas. Tem lojas de chocolate, de artesanato. E também tem muitos restaurantes e lojas de roupas. É um lugar bem legal pra caminhar sem pressa e descobrindo as novidades. E se você tá gostando desse vídeo, já queria fazer o convite aqui pra você se inscrever no canal. Tem muito vídeo de viagem aqui, então vários lugares legais que acho que podem te ajudar a planejar novos roteiros por aí. É, eu queria aproveitar pra agradecer vocês também. Vocês que curtem, que assistem os vídeos, comentam. Isso ajuda muito a gente, ajuda a proporcionar isso. Proporcionar que a gente viaje mais e produza mais conteúdos pra vocês. Chegamos na nossa hospedagem. Essa aqui é a pousada Lilácias. Ela sim, fica em Visconde de Mauá mesmo. Gente, que gracinha. A gente tá nesse chalé aqui, bem atrás. É a coisa mais linda lá dentro. Vem aqui que eu vou te mostrar como é. O chalé é perfeito pra um final de semana em casal. Ele é super confortável, tem lareira, TV, varanda com rede, fogueira ao ar livre e o principal, banheira de hidromassagem com essa vista surreal das montanhas. Eles servem o café da manhã no quarto. Olha quanta coisa! Vem tudo nessa cestinha. É super completo e tudo muito gostoso. As diárias custam a partir de R$ 650,00 pro casal com o café da manhã. Pra reservar é só entrar em contato pelo link que tá na descrição desse vídeo. Hoje a gente vai fazer um rolê de quadriciclo aqui em Visconde de Mauá. A gente vai passar por um mirante, uma cachoeira. Parece que vai ser super massa, cara. O dia tá lindo, eu achei que vai ser muito louco. E pode ficar tranquilo que quem não tem carta de moto, quem não sabe dirigir, eles ensinam aqui na hora. Você faz um treinamento antes. E bora lá! O roteiro que a gente escolheu começa no centrinho de Maringá e de lá a gente segue pilotando por uns 20 ou 30 minutos até a primeira parada, o mirante do pavão, com 1.500 metros de altitude e essa vista panorâmica da região até a pedra selada. Depois seguimos um pouco mais até o Poço do Marimbondo, onde a gente pega uma trilha de 400 metros até a cachoeira, que é surpreendente. Que maravilhoso! O passeio durou cerca de 2 horas e meia. E o roteiro que a gente escolheu custou 350 reais por quadriciclo. Nós fizemos com o pessoal da agência Passeios e Aventuras Mauá. O link pra quem quiser reservar tá na descrição. A Vila de Visconde de Mauá também tem um centrinho bem bonitinho, com muitas opções de restaurantes e lojinhas de artesanato. Mas você deve estar se perguntando qual é a melhor época pra ir pra Visconde de Mauá. A alta temporada lá é em julho, quando o pessoal vai pra curtir o friozinho da montanha e as temperaturas chegam a ficar abaixo de zero na madrugada. Mas aí vai uma dica. Pra curtir o inverno com preços mais acessíveis, prefira ir de agosto a outubro, quando as temperaturas ainda estão baixas, mas a cidade tá um pouco mais vazia. Nós fomos no verão e gostamos, porque com certeza é uma época em que você consegue aproveitar muito mais as cachoeiras. Mas a chance de chuva também é maior. O perigo de tromba d'água nessa época também aumenta, então tem que ficar atento. A gastronomia em Visconde de Mauá é parte importante do roteiro turístico. Por lá tem muitos restaurantes bons e super charmosos, como o Cogumelo Bistrô, onde a gente foi jantar. O lugar já é mágico logo na entrada, e a experiência vai ficando cada vez mais interessante. Eles têm um cardápio inteiro com pratos feitos de cogumelo, desde a entrada até as bebidas e sobremesas. Sim, é isso mesmo. Ó, prazer, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao Cogumelo Bistrô, todo mundo aqui me conhece como Rasta. E eu que faço essa primeira parte, eu sou o mestre e o sommelier da casa, mas também cuido da hospitalidade aqui da galera, de vocês, vocês se sentirem à vontade. Então na realidade eu abro aqui um ritual gastronômico de começo, meio e sem fim. Porque o Cogumelo Bistrô, ele é esse loop, ele é um portal, ele nunca mais consegue sair dessa história. É, eu falo, é verdade. Tá na mão, Lu? Vai, vai você primeiro. E a partir desse momento que os pratos vão chegar e tal, vocês vão com calma, tranquilo, sentir toda essa energia, o fogo na sede, as luzes, essa psicoderia gastronômica, né? A gente já começou com uma entradinha bem gostosa e uma cerveja de cogumelo. De prato principal, um talharina de açafrão com pesto e mix de cogumelos e cogumelos trutados, que foi o vencedor da noite. Mas os dois estavam maravilhosos. Já a sobremesa é uma experiência à parte. Até ela vem com cogumelos, além de outros elementos surpresas. Outro passeio muito bacana para fazer em Visconde de Mauá, é o sítio Cachoeiras do Alcantilado. São nove cachoeiras no total e o percurso todo, ida e volta, tem um total de três quilômetros de caminhada moderada, com bastante subida, mas a estrutura ajuda bastante. A entrada custa 38 reais por pessoa e você pode ficar o tempo que quiser. O lugar é lindo e nos surpreendeu muito. A mata é bem fechada e em alguns lugares parecem que são cenários de contos de fada. Chegamos até um ponto que é um mirante. Estou cansada porque é bastante subida, apesar de ser tranquilo. É bastante subida e está vendo aqui atrás de mim que tem várias montanhas. Já é bonito, só que falaram para a gente que é incrível a vista daqui, que é lindo, que você vê vários picos muito bonitos. Hoje provavelmente a gente não vai conseguir, mas fica a dica para você, o dia que você vier, se você der mais sorte que a gente. A vista é para o vale do Alcantilado, as cachoeiras ficam nesse vale. Então, imagina um vale aí. A chuva apertou e a gente só conseguiu subir até a sétima cachoeira. Mas ainda assim o passeio foi incrível e a gente super recomenda. Vale a pena incluir no seu roteiro por Visconde de Mauá. Aí, voltamos tudo. Não dá nem para ver a cachoeira mais que estava lá, a nona cachoeira. Está encoberto total. Aqui onde a gente está, parou de chover. Só que lá ainda deve estar chovendo. É, deve. Então foi melhor botar a segurança. E para voltar depois ia ser osso descendo nesses barros tudo. Visconde de Mauá tem muito mais atração do que a gente já mostrou nesse vídeo. Tem outras cachoeiras, tem vales que a gente não visitou. Mas tudo que a gente mostrou aqui, dá para você encaixar em uma viagem de fim de semana, em dois ou três dias de viagem. Um rolê que a gente queria muito fazer, mas a gente não vai conseguir fazer dessa vez, é o Pico da Pedra Selada, que é uma trilha que cerca de duas a três horas, mais ou menos, de caminhada, de subida, que sobe no topo daquela pedra que a gente conseguia ver da pousada da Pousada Lilácias, que era onde a gente estava hospedado. Parece que é uma vista irada que tem lá de cima. Só que como a gente veio no verão, chove muito, o tempo nublado o tempo todo, não é a condição ideal para subir. Mas fica devendo, fica o motivo para voltar para Visconde de Mauá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal. Obrigado. Tchau. Tchau.